Música Yeah, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma lista dos 10 principais jogadores que estarão de fora do PES 2020. Dessa vez não é novidade nem nada cara, dessa vez eu montei uma lista pra vocês falando que na minha opinião são os 10 melhores jogadores que não estarão no game. Então eu tenho certeza que vocês vão se surpreender muito com essa notícia, com essa lista que eu separei pra vocês. Vocês sempre apoiam demais esses vídeos em que eu trago, que eu já trouxe falando 10 coisas que ficaram de fora englobando tudo. Em questão de licenças, em questão de clima dinâmico também, depois eu trouxe os 10 times que ficaram de fora também, 10 times que ficaram de fora do game. Dessa vez eu trago pra vocês jogadores que ficaram de fora. Eu pretendo trazer um vídeo semelhante pro FIFA também, porque o FIFA tem bem mais jogadores interessantes. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder mais nada sobre o game e bora pro vídeo. A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20. O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto MANUELBA. Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet. Corre que é por tempo limitado o primeiro link na descrição. Bom pessoal, quero deixar claro que eu não vou falar sobre os times que não estão licenciados. Porque vamos supor, não tem o Liverpool, então quer dizer que não terá o Salah. Terá sim o Salah, terá o Salah, terá o Mané, terá o Firmino. Então todas essas equipes que tem dentro do jogo, mesmo que sejam licenciadas, tipo o Real Madrid também, que vai ter o Benzema. Então vou falar de jogadores que de fato não terão no game. É algo bem relativo, porque pode ser que alguns deles apareçam sim através de suas seleções. Mas aí eu não sei, né pessoal, porque tem que ver qual a escalação que a Konami vai colocar no lançamento do jogo. Então nós não sabemos a escalação que estará na seleção. Então vou falar pra vocês, jogadores que de fato estarão de fora. Ou seja, por motivo de não ter a sua liga, ou por motivo de não ter o Fifi Pro no seu país, ou que se aposentarão e serão retirados do jogo. Então sim, eu vou falar pra vocês os 10 jogadores. Vamos lá, sem perder tempo, cara. Eu já enrolei demais. Número 1, Zlatan Ibrahimovic. Sim, galera, como vocês sabem, já faz alguns anos que o Ibrahimovic não aparece no PES de forma alguma. O principal motivo, pessoal, o principal fator que contribuiu a isso acontecer, foi sim que ele está atuando atualmente pela MLS, que é sim o campeonato estadunidense. Ele joga pra equipe do LA Galaxy, que não temos licenciada no game atualmente. Não temos licenciada e muito positivamente não teremos nem pelos próximos anos, porque a MLS atualmente é exclusiva da EA Sports. Então o campeonato estadunidense não aparecerá no Pro Evolution Soccer. Acredito eu que o Ibrahimovic encerrará sua carreira nessa equipe. Então possivelmente de não termos o Ibrahimovic nunca mais, cara. Então eu realmente acho que isso possa acontecer. Fato é que no PES 2020 continuaremos sem ter o Ibrahimovic, galera. Então sim, um grande jogador que na minha opinião é um dos principais dessa lista que não aparecerá de forma alguma no PES 2020. Número 2, Sancho Borussia Dortmund. Bom, esse é um dos principais jogadores que vem se destacando na última temporada. É um dos garotos propagandas pro jogo da EA Sports e atualmente joga no Borussia Dortmund. Sim, galera, como vocês sabem, no Pro Evolution Soccer já de alguns anos não temos a Bundesliga licenciada. Apesar de termos o Schalke 04, o Borussia Dortmund e também o Bayer Leverkusen, infelizmente por esse ano não teremos o Borussia Dortmund. Então não é que ele estará que nem o Liverpool e que nem o Chelsea. Não, galera, ele simplesmente não estará no jogo. Consequentemente também, seus jogadores não marcaram presença. E o Sancho, que é um jogador que seria muito bem utilizado na Master League, muitas pessoas iriam fazer questão de contratá-lo para suas equipes. Infelizmente também não estará no jogo. Número 3, Arjen Robben. Sim, galera, como assim não terá o Robben? Bom, pessoal, simplesmente pelo simples motivo de o Robben ter se aposentado. Sim, ele abandonou o futebol. Porque se ele prosseguisse por mais algumas temporadas na equipe do Bayern, nós receberíamos sim o Arjen Robben no jogo. Mas simplesmente, pessoal, o Bayern de Munique optou por não renovar o contrato do Robben e também do Ribéry. O Ribéry optou sim por se transferir para a equipe do Fiorentina. Então teremos sim o Ribéry no jogo. Ótimas notícias. O Ribéry estará licenciado muito possivelmente com a sua face licenciada que será resgatada dos PES anteriores. Então o Ribéry estará lá. Porém o Robben infelizmente não estará no game, né, pessoal? Porque essa temporada ele se aposentou, então ele não estará só no PES, mas também não estará no FIFA possivelmente. Então infelizmente, né, pessoal, outro grande jogador que não estará presente no PES 2020. Número 4, Timo Werner. Bom, pessoal, ele eu não tenho certeza absoluta se estará ou não estará, porque às vezes sim eu diria para vocês que ele é frequentemente convocado para a seleção da Alemanha. Então pode ser que a Konami opte por licenciá-lo pela seleção e ele esteja sim presente lá na seleção da Alemanha. Fato é que ele joga pela equipe do RB Leipzig, que é sim, ou Leipzig, aí varia da pronúncia, né, cara? Que sim, atualmente é de uma liga que é exclusiva da EA Sports, que é a Bundesliga. Então o Timo Werner é um jogador essencial, cara, ele joga demais, é uma ótima contratação para vocês fazerem na Master League. Então eu diria para vocês que tem fortes chances dele não aparecer no jogo, porque a equipe dele não estará. Se ele vier, pessoal, ou ele estará presente nos jogadores livres ou nos outros times, que são aqueles times outros que não são times, mas sim fosse como ele falasse que ele está em outro time que não tem no jogo, entendeu? Então sim, a princípio não teremos o Timo Werner no jogo, só falta realmente ver o que a Konami vai optar de licenciá-lo através de sua seleção ou simplesmente não licenciar. Fato é que se ele não vier licenciado na seleção, não dará para você colocá-lo na seleção, porque ele não estará no game. Então isso é realmente uma péssima notícia, porque seria muito triste não termos o Timo Werner no jogo. Número 5, Fernando Torres. Bom, galera, Fernando Torres, para muitas pessoas, já passou do seu auge faz tempo. É um jogador que está muito sumido nesses últimos anos, do mundo do futebol, é um jogador que, mano, na minha opinião, teve a sua ascensão no Liverpool no ano de 2010, 2011, se transferiu para o Chelsea, fez sim boas partidas, porém não conseguiu chegar a sua magistrata temporada que fez nos Reds. Então sim, pessoal, pelo que parece, o Fernando Torres também não estará no pés. Há alguns anos de cá, que ele não está presente, né, pessoal? Porque atualmente ele joga na equipe Sagan Tosu, que é uma equipe da liga japonesa, a J-League. Se realmente se confirmar os humores de teremos a J-League, o Fernando Torres virá no game. Porém, não mostram indícios de que ainda nesse pés 2020 teremos a J-League licenciada. Então, se realmente se concretizar, não teremos o Fernando Torres licenciado também. Não será que, não quer dizer que não terá licenciado, mas não terá o Fernando Torres de forma alguma. Número 6, Marco Reus. Esse é também um dos principais jogadores dessa lista, pessoal, que eu trago para vocês, que é o mesmo caso do Timo Werner. Ele joga, sim, no Borussia Dortmund, que é uma equipe exclusiva da EA Sports. E, sim, pode ser que ele venha através da seleção alemã. Mas isso não é certeza. Realmente tem que ver o que a Konami vai optar por fazer no lançamento. Eles fazem, sim, a escalação que eles acham melhor ou a escalação que está sendo utilizada atualmente na realidade. Então, se eles optarem por não colocar, simplesmente não estará no game. No PES 2019, eu acabei de ver, ele está lá presente, só que através só de sua seleção, não tem o Borussia. Então, se, vamos supor, que ele saia da seleção, ele não estará. Nem mesmo que vocês queiram lá e ir colocar ele na seleção, ele não vai estar de forma alguma. Então, a única chance de termos o Marco Reus no jogo é através de sua seleção. Caso isso não aconteça, infelizmente não teremos esse grande jogador também. Número 7, Podolski. Sim, galera, é mais um jogador que atualmente atua na Liga Japonesa, né? Que se a Liga Japonesa vier, ele também virá junto, acredito eu, com as faces resgatadas dos pés anteriores, né, pessoal? Mas, caso isso não aconteça, que é o que até o momento que vai acontecer, fato é que não teremos a Liga Japonesa no lançamento do PES 2020, né, pessoal? Se isso realmente se concretizar, talvez venha no PES 2021 ou através de suas DLCs. Mas, até o momento, pessoal, tudo indica que o Podolski será mais um jogador que estará de fora do PES 2020. Eu sei que é um jogador também que está com a idade muito avançada, não é mais convocado pelas seleções, então é certeza de não ter ele, né, pessoal? Porque ele não virá na seleção da Alemanha, então o Podolski não estará no jogo. Porém, é legal sim pra vocês contratar que nem os times brasileiros estão fazendo atualmente, ou contratando jogadores com idade um pouco mais altas, jogadores um pouco mais experientes, então seria bem interessante, vamos supor, vocês comandam o Flamengo, ele tem um carinho enorme pelo Flamengo que eu já vi. Então, se vocês iram lá e contratavam o Podolski, mano, ia dar certinho, né, cara? Seria uma contratação bem realista. Mas, infelizmente, isso será impossível de acontecer porque o jogador não estará presente no PES. Número 8, Wayne Rooney. Esse é mais um jogador que já está muito possivelmente encerrando a sua carreira porque ele já está com a idade bem avançada, já teve seus melhores anos em 2009, 2010, pelo Manchester United. E agora, pessoal, é sim um jogador que atua pela equipe DC United, também da MLS. A MLS, eu já falei pra vocês, que é exclusiva da EA Sports, então o Wayne Rooney não estará presente no jogo pelo simples fato também de não ser mais convocado pela seleção inglesa. A seleção inglesa está buscando se renovar e está contratando jogadores de idade bem baixa. O Wayne Rooney, é claro, não tem espaço nessa lista. Então, infelizmente, o Wayne Rooney será outro jogador e que estará de fora do PES 2020. É o caso também do Podolski. Seria muito legal contratá-lo para atuar nas equipes brasileiras ou até em uma equipe chinesa. Daria certinho, sim. Mas, infelizmente, por não termos a MLS, o Wayne Rooney estará de fora do game. Número 9, Pavão. Como assim, mano? Eu bati o Pavão no PES 2019, como assim ele estará sendo retirado? Esse também é o caso, pessoal. Como eu falei para vocês do Royce, pode ser que ele venha na seleção. Mas, se isso não acontecer, ele não estará no jogo, pessoal. Por quê? Porque ele era jogador do Boca. Como vocês sabem, o Boca Juniors atualmente é exclusivo da Konami. Então, por que não tem ele? Pelo simples fato de ele ter se transferido para o LA Galas, para a equipe do Ibrahimovic. Ou seja, agora ele não está jogando mais no Boca. Ele está jogando na MLS. Então, a MLS é exclusiva da EA Sports. Então, se ele não vier pela sua seleção, ele não virá de forma alguma. Simplesmente, ele será retirado. Ele estava no PES 2019 pela equipe do Boca, se transferiu para o LA Galaxy. E se isso realmente tudo se confirmar e a Konami não colocar ele pela sua seleção, ele simplesmente estará de fora do PES. Eu não sei, velho. Porque se eu não me engano, eu não me corrijo se eu estiver errado. Ele não atuou pelas últimas partidas da equipe da Argentina. Eu não sei se isso realmente foi o que aconteceu. Eu não acompanho muito a seleção argentina, mas pelo que eu vi, pelo que eu me lembro, eu não vi ele atuando. E se isso realmente seguir concretizar, se ele realmente não foi convocado e se a Konami não colocar ele na seleção final, ele não estará presente no jogo. Agora, o último jogador dessa nossa lista, eu diria para vocês que um dos mais polêmicos, né, pessoal? Porque... Número 10 é o Iniesta. Como assim o Iniesta não estará no jogo? Ele está presente nos trailers, ele está presente em tudo. Calma, galera. Como vocês sabem, aquele é o Iniesta novo. Sim, é o Iniesta novo que estará como forma de Legend no MyClub. Mas, bom, mas ele estará no jogo. Mas, bom, pessoal, eu não estou falando do estilo de lendas. Eu estou falando no sentido de vocês poderem jogar com ele no modo normal, contratar ele na sua Master League. Então, eu falo do Iniesta atual, esse Iniesta carequinho, não o Iniesta cabeludão que é o Iniesta Legend. Sim, galera, infelizmente, possivelmente, não teremos esse Iniesta. Eu sei que é meio sem sentido, né, pessoal? Porque o Iniesta participou dos trailers, participou, sim, também do trailer em si que eles liberaram, do primeiro trailer que foi liberado. É um dos garotos propagandas para o jogo. Então, como assim não terá ele? Bom, pessoal, eu diria para vocês que por ele jogar atualmente no Viseu Kobe, que é a mesma equipe que atual, o Podolsky, ele não estará presente no jogo, porque ele joga na J-League. Sim, a J-League, campeonato japonês, não tem licenciado no PES atualmente. Então, eu diria para vocês que o Iniesta atual, o Iniesta carequinha que está arrebentando lá no campeonato japonês, não estará no jogo. Apenas a sua versão mais nova, a sua versão mais jovem, que estará se presente como Legend no MyClub. Mas não vem ao caso, estou falando do Iniesta atual, o Iniesta que ainda continua arrebentando mesmo com a sua alta idade, lá no campeonato japonês. Então, infelizmente, esse Iniesta deve estar de fora do game. Bom, pessoal, o que vocês acharam dessa lista? Vocês curtiram? Tem mais algum jogador que eu esqueci de falar? Deixe aqui nos comentários que se esse vídeo for muito bem, eu trago uma parte 2. Fique tranquilo que para quem curte o FIFA, eu pretendo também trazer um vídeo semelhante para o FIFA. Sim, tenho certeza que vocês vão curtir para caramba. Lembrando, pessoal, já deixa o seu like, se inscreve no canal se vocês apoiam esse vídeo um pouco diferente. Eu não tinha muitas informações para trazer para vocês, então para não deixar você ser conteúdo, eu trouxe esse vídeo um pouco diferente, estou certeza que a maioria de vocês achou bem legal e curtiu para caramba. Bom, pessoal, ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal para não ter mais nenhum vídeo de PES 2020 nem mais nenhum conteúdo de FIFA 20. Até a próxima e falou! E falou! Tchau!